Música Olá, como ocorre todos os anos, chegou a hora de prestar contas com o fisco. A expectativa é de que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem a declaração do imposto de renda até o dia 29 de abril. Um aumento de 2,1% em comparação ao ano anterior. Para ajudar a esclarecer as principais dúvidas, convidamos Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal. Olá, obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Nós que agradecemos o convite. Bom, para a gente começar, quem é que deve declarar o imposto de renda? Bom, está obrigado a declarar o imposto de renda até 29 de abril. Quem recebeu em 2015 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. Ainda, aqueles que não têm esse valor como rendimento tributável, que tenham recebido rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Também, aqueles que têm propriedade ou tiveram uma propriedade em 31 de dezembro de 2015, de valor superior a R$ 300.000. Ainda aqueles que têm investimento em Bolsa, estão obrigados também a entregar a declaração. Quando a gente fala de rendimento isento, eu queria que o senhor desse um exemplo. A rendimento isento, por exemplo, fundo de garantia, rendimento isento, rendimento de poupança, são todos eles previstos em lei, como indenização também é um exemplo. Em relação ao valor desses bens, o que vale é o que está lá no IPTU? O bem, efeito de declaração, o que vale é o valor de aquisição do bem. E além disso, o que mais a gente deve declarar? Por exemplo, gastos com educação, gastos com saúde, aplicação na poupança. Que lista é essa, doutor Adir? Bom, ele pode deduzir dos rendimentos recebidos, despesas médicas, pode reduzir despesas com educação, instrução de dependentes. E aí, qual é o valor? Ele pode deduzir de dependentes 2.705 reais por dependente. E educação, ele pode deduzir 3.561 reais também por dependente. No caso da saúde, não há limite, mas aí tem que ter a nota fiscal, né? É, importante da saúde é guardar o recibo, ter os dados todos do médico. E que esse seja um profissional realmente da área de saúde. Só isso ele pode deduzir essas despesas médicas. Quem tem empregado doméstico? Tem que proceder de que forma? Empregado doméstico, ele pode deduzir a contribuição patronal paga pelo empregador até 1.182 reais e 20 centavos. Importante dizer que esse valor é deduzido diretamente do imposto, que significa, representa um valor bem maior, que os demais são deduzidos do rendimento recebido. E esse, portanto, do imposto representa um pouco mais. Agora, ele tem que estar com a empregada, o resultado tem que ter efetuado as contribuições, os recolhimentos todos. Tem muita gente que recebe pensão, né? Isso aí também tem que ser declarado. É, quem recebe pensão alimentícia tem que declarar. São rendimentos tributáveis. Quem paga pensão tem direito a deduzir também do rendimento tributável. Como é que funciona no caso de uma herança? Por exemplo, eu recebi uma herança, como é que eu devo proceder? Bom, herança você tem uma transferência que você faz opções, né? Você, essa herança a princípio, se colocado na sua declaração, pelo mesmo valor do bem que estava na declaração do espólio, do falecido, você não paga imposto nenhum. Mas se você incluir por valor maior na sua declaração, esse imposto deve ser apurado por você que está recebendo o bem, ou antes da distribuição desse bem, no espólio, e lá ele pagaria, então, o imposto ou do ganho, né? Se houver do ganho de capital desse bem. Bom, declaração de quem faz investimentos, por exemplo, quem tem poupança, quem aplica no Tesouro Direto, quem tem previdência privada, né? Deve proceder de que forma? Bom, previdência privada, ela é dedutível também, como também a contribuição oficial, né? E a previdência privada também é dedutível do imposto de renda. Mas os demais investimentos têm várias regras, por exemplo, de ações, ele faz uma apuração mensal, ele só traz essas informações para a declaração. Há outros rendimentos, como CDB, esses são rendimentos tributários exclusivamente na fonte, e que ele apenas vai informar na sua declaração. Bom, são dois tipos de declaração, né? Você tem a simples e a completa, né? Qual é a diferença delas, doutor Adir? Na verdade é o seguinte, hoje a gente tem uma declaração só, e ele faz opção pelo desconto simplificado, que corresponde a 20% do rendimento dele, ele pode deduzir 20% do rendimento, limitado a R$ 16.561,00, ele está limitado. Então, esse 20%. Esse 20% substitui todas as deduções de previdência, então todas elas, inclusive de empregada doméstica. Então, ele precisa fazer o cálculo, verificar se é vantagem, ele faz a opção pelo desconto simplificado, ou pelas deduções que ele tem direito. Agora, é importante a gente ressaltar que o programa, à medida que ele preenche todas as informações, ele vai dando para ele essa informação, se é mais vantagem utilizar as deduções, ou utilizar os 20% do rendimento. Bom, todo ano a Receita divulga aí novidades, né? Quais são as deste ano? Bom, sempre nós temos novidade, inclusive uma delas nós falamos antes, que é, os médicos estarão obrigados a informar na sua declaração o CPF de todos aqueles clientes ou pacientes deles, conforme o caso, que são para médicos e advogados também. Esses estão obrigados a prestar essa informação. Dentistas também entram nesse grupo? Dentistas, todos da área de saúde que tem direito à dedução na declaração, que o paciente ou cliente dele tem direito à dedução na declaração, ele está obrigado a prestar esta informação. Então, essa é uma das novidades, mas nós temos também novidades no programa, né? O programa, este ano, ele poderá... Mais simples, até o ano passado nós tínhamos três funções que foram reunidas numa. Ele salvava a declaração para entrega à Receita Federal, fazia verificação de pendência e depois é que ele enviava a declaração. Hoje ele tem um botão só, entrega a declaração. Esse botão fará a verificação de pendência, a declaração já estará salva e ele só vai encaminhar. Então, se ele apertar esse botão e estiver tudo certo, a declaração será transmitida de imediato. Bom, em relação ao CPF do menor de idade, vocês também rebaixaram o limite para a exigência desse CPF, de 16 para 14 anos. Por quê? Na verdade, essa redução aí, hoje a gente, o CPF quase, em todas as idades, hoje já tem o CPF. Então, a Receita está obrigando, está tendo o cuidado de não gerar uma necessidade de corrida para as pessoas irem retirar o CPF dos seus dependentes, mas, então, por isso reduziu para 14. Mas a ideia da Receita Federal é que todos os dependentes, a partir dos próximos anos, tenham que informar esse CPF. Isso evita muitos enganos e fraudes, evita muita coisa. Então, realmente há essa necessidade e a sociedade toda já está, antes da Receita, exigindo isso, como os planos de saúde, em escola. O CPF hoje é exigido em qualquer evento. Bom, quem mora no exterior deve proceder de que forma? Quem mora no exterior, ele tem duas condições. Ou ele está morando lá, temporariamente, é residente no Brasil, tem rendimentos no Brasil, ele continua aqui como contribuinte aqui, ele paga o imposto aqui, entrega a declaração aqui. Agora, aqueles que saíram de forma definitiva do país, eles não entregam declaração, o seu imposto é pago lá, tudo lá. Então, exceto se ele tenha deixado, que ele tenha deixado algum bem e que produza algum rendimento. E, nesse caso, essa tributação desses ganhos que ele tem no Brasil aqui, como não-residente ou como residente no exterior, ele tem uma tributação diferenciada que é exclusivamente na fonte. A fonte pagadora, ele deve comunicar esse fato, a fonte pagadora, como, por exemplo, alguém aposentado da Previdência, que viaja e vai morar no exterior, ele tem que prestar essa informação na Previdência aqui, para que essa tributação seja diferenciada, porque ele depois não tem que entregar a declaração de rendimentos. O que acontece com quem perde esse prazo de 29 de abril? Quais são as implicações? Bom, é importante ter esse cuidado, não perder esse prazo, porque, primeiro, ele perde esse prazo, ele fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês, sob o imposto devido, até 20%, e, mesmo que ele não tenha imposto apurado, ele passa a ter uma multa mínima de R$ 165,74. Esses valores, para quem tem um ganho significativo, pode chegar a um valor muito alto se ele não apresentar a declaração. Isso é importante dizer que, mesmo que ele tenha pago o imposto, a multa é por não entregar a declaração ou entregar com atraso. Então, essa multa pode ser pesada. E quem entrega mais cedo, recebe a restituição mais cedo, né? Sem dúvida, a partir do dia 15 de junho, a receita passa a pagar as restituições. Primeiro, tem as prioridades, né? São os idosos, os portadores de molhéria grávida, deficientes físicos e mentais. Esses têm prioridade e depois, conforme a entrega. Os primeiros que entregaram, receberão primeiro. Agora, o que significa cair na malha fina? É motivo de preocupação? É, a malha fina, normalmente, ele tem um erro. Claro, pode ser que ele não tenha. A receita precisa, às vezes, verificar documentos e aguarda depois que ele vai apresentar. Mas, via de regra, quem está na malha fina tem um probleminha. Mas a receita, quando disponibiliza o extrato, depois do prazo de entrega, a receita disponibiliza, processa as declarações, disponibiliza o extrato. Ele deve consultar para verificar se está tudo certo. Se houver pendência, a receita informa qual a pendência. E, se realmente ele estiver errado, ele pode corrigir, enviando para a receita uma declaração retificadora. E, portanto, aí sai da malha. Bom, a orientação para o contribuinte é, claro, não deixar para a última hora, né? Sempre, toda a dúvida e, às vezes, até a ausência de documentos, você percebe quando vai começar a fazer a declaração. Então, mesmo que ele não vá entregar agora, se ele procurar reunir a documentação, hoje, ele já vai saber que está faltando alguma coisa e procurar. E, na hora do preenchimento, se ele começar a preencher, também ele vai ter dúvidas que, de repente, ele precisa correr atrás. Portanto, não é bom deixar para os últimos dias. E vocês até criaram aí uma ferramenta aí que permite um rascunho, né? Já para a pessoa, durante o ano, ir reunindo essa documentação, né? Preciso usar essa ferramenta, né? Preciso usar essa ferramenta, agora, durante o prazo de entrega da declaração, essa ferramenta não existe. Ela volta a partir do dia 1º de maio, né? Mas, ele esteve aí disponível para o contribuinte até o dia 25 de fevereiro. Ele pôde usar, quem usou importa, né? Está já importando para a declaração informações que ele tinha de documentos guardados, vamos dizer, lá do início do ano de 2015. Está certo. Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da Receita Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.